Mas eu vou dizer, o cara que estiver se motivando aqui dentro do vestiário para o Mundial, pode largar. Porque não vai estar preparado. Se o técnico estiver pensando agora em Mundial, pode trocar o técnico, que não vai estar fazendo um trabalho bem feito. Se tiver um preparador físico pensando em Mundial, ou um diretor, pode trocar. Porque se estiver pensando agora, não vai estar bem preparado. Para estar bem lá, ele vai ter que estar no dia a dia, sabendo que ele vai enfrentar um grande clássico contra o Cruzeiro. Vai ter que amanhã assistir o Cruzeiro. Vai ter que estar bem preparado a sua recuperação. Porque aí você constrói. E quando vocês falam, aquele time que foi campeão foi construído lá atrás, também serve agora como lição. Para pensar no hoje, na portuguesa, nos acertos e nos erros que teve, para ser melhor quarta-feira. Aí vai estar bem preparado.